Não, então a primeira coisa pra você gerar conexão e ser persuasivo é você saber qual é o público. O maior número de informação possível, o máximo de informação possível que você tiver, vai fazer diferença na hora de você gerar conexão. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Tem um projeto social que eu participo chamado Oratória nas Escolas. E é um projeto pra adolescentes, tá? Alunos do nono ano, oitavo nono ano de escola pública, é um projeto lindo. É um projeto, na verdade, global e aqui em Londrina tem, quem organiza é uma ONG chamada JCI. E todo ano eu vou lá fazer esse trabalho pros adolescentes. Esse conhecimento que eu levo pros adolescentes, que é sobre falar em público, superar seus medos, se sentir mais seguro, como você falar em público gerando impacto, ou como eu gosto de falar tendo um efeito uau. O que eu falo pra esses adolescentes nesse workshop, teoricamente, é o mesmo que eu falo num ambiente corporativo. Inclusive, uma semana atrás, uma ou duas semanas atrás, eu tava numa empresa fazendo um treinamento como esse. Só que lá o público são profissionais, que são consultores, dão treinamentos, dão palestras em outras empresas. Treinamentos na área de Lean Manufacturing, treinamentos na área de gestão financeira. E o outro público, apesar do conhecimento ser, como eu disse, teoricamente o mesmo, são adolescentes. A minha pergunta é, eu vou fazer o mesmo tipo de apresentação? Não, eu vou usando a mesma roupa? Não. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente pra você gerar conexão e ser persuasivo, é você conhecer o público.